Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Deise e é claro, você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você ajuda o vídeo e compartilha Bora para o nosso combo da fofoca, recheado de canais Começando gente, por Samara e gente, a cunhada de Josiane Vidal que ainda está com a filha né Internada gente, parece que a coisa não está muito boa aí, para o lado da Samara não Inclusive ela disse que está precisando recorrer ao psicólogo do hospital direto, gente Pois é, creio eu que o estado da criança não é assim tão favorável Deve ter algumas outras coisas que está aí tirando sossego da Samara né Mas gente, é claro, ela não deixa de fazer as chocatinas dela Deixa não gente, entre uma choradeira e outra Entre uma intercorrência e outra, ela está ali fazendo as apostas E é claro né gente, induzindo as pessoas a fazerem o mesmo E assim quem sabe ela ganhar o que? É gente, a comissão, porque todo mundo sabe Quem entra pelo link do influenciador, quem ganha é o influenciador Pois é, bora falar também gente, de quem? Da sumida Bianca Ignatius É gente, Bianca milionária Gente, a mulher sumiu do tutube, todo mundo sabe né Inclusive a Larissa também gente, a irmã da Bianca Mas a Larissa né, todo mundo sabe que ela sempre foi assim mesmo né De temporadas, aparece, depois some, tudo bem Mas a Bianca não gente, a Bianca sempre foi dos holofotes né É, ela está bastante frequente no Insta Mas esqueceu que os inscritos existem gente, é do canal E gente, no último final de semana Teve a festa de aniversário de Bianquinha E quem não apareceu nas fotos com ela foi a irmã gente É, nem a irmã, nem os sobrinhos né Eu não sei porquê gente, não sei se a relação entre as duas anda estremecida Ou se a Larissa preferiu não fazer parte ali né Desse nível Ou mesmo se ela foi né Mas as irmãs né, ambas aí decidiram não postar fotos juntas nesse dia Realmente isso daí é uma dúvida que algumas pessoas estão tendo Pois é gente Bora falar também de Mari Cavilha A Mari foi perguntada gente Por que que ela não faz mais publis né Ela não faz mais publicidade E aí ela disse que É gente Que nesse momento da vida dela não está precisando mais fazer Porque as chocatinas é Está pagando super bem a ela E que ela está numa fase confortável financeiramente Olha aí gente Que eu sempre falo não é mesmo Influenciadores deixando os links e ganhando muito Muito dinheiro com isso Porque ao contrário do que muitas pessoas acham Eles não chocam gente E se chocam é muito pouco mesmo Eles ganham simples pelo fato né Das pessoas irem e fazer aí né As suas apostas Pelos links gente É assim que eles ganham muito dinheiro né Fora que né Quando eles ali são contratados para estar divulgando essas coisas Eles ganham uma grande soma de dinheiro E como todo mês lança uma plataforma nova É assim que o bolso deles vai ficando cheio Gente é isso mesmo Acredite se quiser Bora falar também gente de quem Família jeito louco de ser Que agora está em Roma É cruzeiro gastando muito dinheiro Essa é outra família que está ostentando Num grau Num nível que vocês não fazem a menor noção Bom gente A Anne e o Reginaldo foram em um shopping lá em Roma Ver alguns preços de roupa E comparar com os valores do Brasil E gente Ela relatou Que uma blusa que o Reginaldo estava usando Vale a bagatela de 500 reais É isso mesmo Você não escutou errado não 500 reais E aí eu digo para vocês Vale a pena seguir esse povo Que infelizmente vive mentindo para os seguidores Eu deixo é claro A resposta para vocês Para falar também gente De Angélica Do canal Família Simples Angélica está aí na sua Quinta Gestação E de novo É uma menina Todo mundo sabe disso Porque ela fez né Lá Aquele chá Revelação bem simples Apenas né Com alguns balõezinhos Algumas coisas lá E descobriu que é outra menina É gente Isso mesmo Bom Abrindo parênteses Será que ela vai tentar de novo Menino gente Será Nossa Nossa Estou cansada de tanto ver isso Mas o que eu quero falar É sobre o livramento Que ela teve Gente Ao colocar roupas Para lavar No tanquinho Segundo a Angélica Estava tudo normal E o tanquinho Estava desligado Ela encheu Colocou sabão Colocou as roupas E sim Iria ligá-lo Na tomada Foi quando Levou um grande choque Que ficou até Desnorteada E chorando Lembrando Como eu disse Ela está Grávida Gente Isso mesmo E aí eu fiquei imaginando Já pensou Se tem alguma Criaturinha ali Perto dela Gente Porque sim Ela tem uma menininha Que se eu não me engano Tem por volta de um ano e meio Dois anos E está sempre ali Colada com ela Inclusive Nesse vídeo Ela relata Que a menina Não queria dormir Depois dormiu Mas acordou muito rápido E imagina Ela com o baby no colo É gente A cada coisa Que eu vejo Que eu fico É passada E detalhe Ali a lavanderia dela Tem livre acesso Para as crianças Transitarem Para lá e para cá Então Pensa No perigo Meu povo Pensa Pois é Bora falar também Gente De quem Maicon É gente O Maicon Apareceu ontem Falando um monte de coisas Que está sendo aí Cobrado Porque ganhou Alguns quilos E tal Mas que ele sabe disso Não precisa ninguém dizer Porque ele tem espelho Em casa É Foi bem assim Que ele falou mesmo E que também Está correndo atrás Do prejuízo Fazendo caminhadas Mas que Quando ele não quer Ele não faz E está tudo bem Falou um monte Pareceu até coach De comportamento Gente É Falando um monte Mas o vídeo De hoje É Ele surpreendeu A mãe Gente A manhinha Dando uma geladeira A ela E disse Que estava esperando Entrar um dinheiro Estava esperando As coisas Ficarem mais folgadas Inclusive Parece que A Marcinha É A Marcinha De Jesus Ajudou ele a comprar Eu não sei Se o Job Lá Outra irmã Também ajudou Mas ele citou O nome Da Marcinha E eu pergunto E eu pergunto Para vocês Como assim Ele estava achando Uma geladeira Daquela cara Afinal de contas Acabou de voltar De viagem E gastou Muito dinheiro É cada coisa Gente Que eu fico passada Chorando miséria Sem precisar Ana Carolina E mãe Aos 13 Sim gente Ela está Numa viagem Com a filha E várias críticas Começaram a surgir Bom Primeiro Que as visualizações Da Ana Carolina Estão bem abaixo Do que sempre foram Será que ela usou Desse artifício Do passeio Para grandes Visualizações Quem sabe Ela alcançar Não sei Gente Pois é Mas Vamos falar Do comportamento Da filha Da Ana Carolina Que inclusive Está com comportamento De adolescente Roupas Makes E algum comportamento A mais Chamou a atenção Dos inscritos De Ana Carolina Dizendo que ela Precisa colocar Um freio Na menina Porque Da do jeito Que está Não sei não Está estranho Bom Realmente Eu não sei Porque eu não Acompanho o canal Da Ana Carolina Direto Mas realmente Ali foi tudo muito cedo Ana Carolina Foi mãe Aos 13 E aí Já tem uma filha Que parece ser A irmã dela E talvez O comportamento Da mãe Sim Gente Sim Influencia a filha De alguma forma Eu não sei Por último Vamos falar agora De Mari Gil Que está com essa história Arrastando Já faz dia Gente Sobre o que? Sobre o Betão Por que o homem Não aparece mais Nos logs E sim Todo vídeo De Mari Gil Tem alguém Perguntando por ele E aí Tem várias hipóteses Ele não está aparecendo Porque realmente Ele não quer Tem também A hipótese De sim Uma crise Sim Verdadeira No casamento E que a Mari Está usando isso Para ter visualizações Tanto que esses dias É no Insta Ela falou que as pessoas Que sabem o nicho dela As pessoas que sabem Nela e o conteúdo Que ela tem no Instagram Não vai fazer perguntas Que vai deixá-la desconfortável Que as pessoas Que são verdadeiras Seguidoras Vão entender O lado dela É óbvio né gente Ela pode estar unindo O útil Ao agradável Mas que parece Que algo Está estranho Isso parece Mas eu quero saber Óbvio A opinião de vocês Deixa aqui gente Nos comentários É muito importante O like no começo do vídeo E até o próximo vídeo